Fala, galera! Esse aqui é o Garage Turan e, cara, depois vocês perguntam se eu sou alto. Eu tô na ladeira aqui também, não tá ajudando muito. Seguinte, nesse Garage Turan, nós vamos falar de uma coisa, cara, que vocês devem adorar. Lasanha. Isso aí. Quer saber mais? Segura aí. Já falei. Fala, galera! Seguinte, cara, a gente tava falando agora da lasanha. E pra quem não sabe, lasanha pra nós é tipo o resto de rico, meu. Sabe aqueles carros ali que você sempre sonhou e depois de 80 anos você consegue ter? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Lasanha é velha, mas é boa. E hoje nós vamos falar sobre a BMW X3 2004, desse meu amigo aqui. Que, meu, na verdade foi um presente de pai pra filho, né? O pai dele trabalha com o carro e vendeu esse carro muito barato. Mas ele não é um carro tão caro hoje, certo? Qual a tabela FIP de um carro desse? A tabela FIP gira em torno de 36 a 38. São dois modelos. A X3 tem o Family e o Sport Edition. Às vezes tem o mesmo motor, mas mudam os opcionais internos, algumas coisinhas, uns detalhes. O seu é o Sport? Meu é o Sport. Entendi. É um carro 3.0, 24 válvulas. Aí, ficha técnica varia muito, em torno de uns 240 cavalos. 240 cavalos num carro 2004, cara. E ele tem tração 4x4 integral. Foi o que mais me chamou a atenção. A galera roda na rua, né? Aqui não tem o que fazer, galerinha. Mas vamos lá, vamos falar do carro, mostrando o carro pra vocês, beleza? Segura aí. Bom, estamos aqui a bordo agora da X3 e, mano, vou te falar uma coisa, tá limpo teu carro, né, cara? Tá, tá bastante limpo. Inclusive, obrigado pelo detalhe. Cara, uma das coisas que, assim, o Marcel, cara, ele é meu amigo de pouco tempo, né? E nós somos vizinhos aí faz um ano e a gente virou o brother agora. E uma das coisas que esse cara mostra pra mim é que ele usa o carro de verdade, diferente de mim, meu. Eu sou meio bunda mole com o carro, assim. O carro tem que estar sempre limpo. O Marcel não. O Marcel, ele usa o carro do jeito que tem que usar. E eu acho que nenhum dos lados estão errados. Mas vamos lá, cara, vamos falar da X3. O que que te motivou, cara, a comprar esse carro, meu? Cara, são vários fatores. O primeiro deles, assim, eu acho que a pandemia, ela acabou trazendo novas formas de você olhar a realidade que a gente tá vivendo hoje. Então, eu tinha dois casos, a gente acabou ficando com um carro só, acabava ficando em casa e tal. E eu tava buscando um carro pra poder voltar e viajar, pra tentar fazer alguma outra coisa nos processos de abertura da pandemia. E aí surgiu essa oportunidade, como o Henrique já falou. Meu pai achou esse carro, que era o único dono. É um carro 2004, com 17 anos, se for parar pra pensar. Ele tinha 108 mil quilômetros quando eu comprei. Cortando, 108 mil quilômetros. Para um carro 2004, é pouco rodado. Então, eu lembro do vídeo passado, quando eu falo sobre a manutenção do carro que você vai comprar, independente do carro. Carro usado, você tem vários... Não sei se você sabe disso, Marcelo. Existe um negócio que chama... O uso hard do carro, né, meu? Eu não lembro, tem um nome técnico pra isso, depois eu posso pesquisar. Vamos lá, que nem... Tem pais que pegam o carro, saem da garagem, levam pra escola e voltam pro carro. Isso ferra muito mais o carro do que quando o cara anda de verdade com o carro. Então, se você usa um percurso muito pequeno, mesmo que o carro tenha baixa quilometragem, ele pode estar comprometido em várias peças do motor. Porque você tá usando o carro de uma maneira diferente. Não dá tempo dele esquentar todas as peças, né, ele assentar todas as peças. Então, na hora que você anda com o carro, só nisso, vai, sei lá, vou andar um ou dois quilômetros por dia, só pra pegar meus filhos e deixar em tal lugar. Isso faz com que o carro tenha uma vida útil menor, né? Não sei se você sabia disso. Não sabia. É. Então, tudo isso você tem que saber. Então, de novo, não é porque o carro tem baixa quilometragem que ele é bom, tá? Então, é legal a gente saber disso. Sempre leve numa revisão. E foi o que você fez com o carro. Foi exatamente o que eu fiz. Isso daí. A primeira coisa que eu fiz foi o óbvio, né? A pesquisa. Aparentava ser um carro maravilhoso. Eu sempre fui muito fã de mecânica alemã. BMW é um carro que dispensa comentário. Então, eu busquei saber um pouco mais sobre a BMW X3 2004, aquele modelo em particular. Se ela tinha algum problema do próprio processo de fabricação, se tinha algum vazamento, se tinha algum problema de suspensão, se tinha algum outro tipo de coisa que eu precisaria ficar um pouco mais alarmado. Quando eu peguei o carro, a primeira coisa que eu fiz foi levar ele no mecânico pra analisar justamente isso. A junção do retentor com o motor, que normalmente tem um vazamento de óleo. Alguns detalhes da suspensão dianteira, coxinha de motor, essas coisas. Levei no mecânico, o mecânico deu aval e falou, cara, o carro está em perfeitas condições. Ele era o único dono, né? Ele era o único dono, exatamente. Então, uma coisa que me chamou a atenção é, cara, você comprou um carro de 17 anos atrás pra poder botar a sua família num processo onde você tá considerando ele como algo seguro. Sim, depois de revisado o carro, inclusive o vídeo anterior até mostra exatamente esse detalhe, a segurança foi o que mais me chamou a atenção. Pela quantidade de airbag, pelo carro C4x4, atuação integral, ele tem um motor forte se precisar de um arranque ou uma retomada na estrada, alguma coisa assim. Então, ele tem um conjunto que faz com que você se sinta seguro dirigindo. Então, na verdade, a gente tá falando o seguinte, cara, o cara tá comprando um carro 2004 com um monte de opcionais que carros novos não têm, né? E num preço de um carro que hoje, cara, você não paga isso num carro popular, tá? Então, eu não tô te encorajando a comprar carros muito antigos, eu tô te encorajando a comprar carros com procedência que valem a pena, né? Falei, eu teria um carro desse fácil, inclusive tô falando com o Marcel aqui, né, pra ele achar qualquer coisa dessa, meu, já me fala, porque quem é apaixonado por carro sabe, né? Independente da idade do carro, se o carro tá legal, meu, vale a pena. Agora, vamos falar o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês os opcionais, a gente tá falando de tudo que vale a pena aqui. Então, vamos lá. Lembrando, carro 240 cavalos, cara, a gente foi viajar junto, ele dava tchau, né? Na hora que o Marcel passava, o carro fazia assim pra mim, né? Ele tem piloto automático e o piloto automático dele não é adaptativo, né? Não é adaptativo, ele é o comum. Esse carro tem um câmbio de seis marchas, você tem dois modos de atuação do automático, que é o D comum, drive, e ele tem o Sport Drive. E, além disso, você pode ir no câmbio sequencial. Então, no próprio câmbio, você consegue manusear ele com o câmbio Sport, se você precisar de um arranque ou um uso de motor muito mais forte do que você tá acostumado. Se você quiser andar rápido ou estiver numa ladeira carregando peso, alguma coisa assim, se você precisar de mais motor, você consegue alterar o modo de câmbio dele pro câmbio Sport. E também tem o sequencial, que aí é você mesmo que vai fazer a troca de marcha da forma como você quiser. O ar-condicionado do carro é totalmente digital, ele é uma zona só, mas ele é totalmente digital, você faz controle das temperaturas de 0.5 graus. A parte superior do painel, eu consigo controlar se eu quero jogar ar quente ou ar frio. Então, eu consigo manter a parte de cima do painel quente, a parte de baixo frio ou inversa. Ah, tem essa? Sim. Legal, legal. Só que eu não consigo separar entre os dois ocupantes aqui da frente. A direção dele é elétrica? A direção é elétrica. É elétrica? A direção já é elétrica. Legal. Exatamente. Tá bem mais leve, né? Ele é bem leve mesmo porque... O meu também é elétrico. Esse carro, ele tem o pneu dele é raio 17 225, então ele tem um pneu bem pesado. Se você não tiver algo bem robusto por trás disso daí, o carro acaba ficando extremamente pesado pra você fazer manobra... Ele é uma SUV, mas ele é uma SUV baixa, tá, pessoal? Ele não é alto, não é um carro alto, ele é mais no chão, né? Um porta-mala, cara, qual que é o tamanho do porta-mala dele? Cara, isso também foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. A minha mulher, ela costuma fazer o mesmo tipo de mala pra uma viagem de dois dias ou de 20 dias. Eu costumo falar, cara, que as nossas mulheres, elas precisam de KY pra passar no carro antes de colocar as malas. Pra caber, mano. Pra poder caber tudo bonitinho. O porta-mala de escala tem 480 litros e a disposição desses 480 litros são espetaculares, porque ele é super fundo e alto. Então você consegue colocar a mala de todos os tipos, virada, de frente, de lado, consegue colocar a caixa de comida. Eu tenho um filho pequeno, tenho que levar leite, fórmula, esse tipo de coisa. Então isso ajudou bastante no processo de decisão de pegar o carro. Ele é extremamente espaçoso. Tanto pra ocupante quanto no porta-mala. Agora, esse carro aqui é 2004. O Marcel, ele teve alguns problemas pra conseguir seguradoras pra esse carro. Umas queriam cobrar muito caro, né? A franquia, a franquia não, né? O pacote lá de seguro. Quem que aceitou eles? Olha aí, Marcelo. A Iturã. A Iturã aceitou o cara. Então assim, outra coisa. Você, na hora de você escolher teu carro, você também tem que saber o valor do seguro. Se vale a pena, se não vale a pena. Porque às vezes, meu, você paga barato num carro e você vai ter problema pra conseguir segurar esse teu carro. Isso é um detalhe bastante importante que você falou, porque uma das pesquisas que eu fiz foi justamente o valor do seguro do carro. Sem citar nome, algumas seguradoras cobraram quase 50% do valor do carro no ano. Você tá louco. Porque é uma coisa que é viável. É completamente viável. Em dois anos você comprou outro carro. A Iturã veio com um preço super justo, uma cobertura excelente e conseguiu atender tudo o que eu precisava. Todos os tipos de cobertura que eu precisava. Cara, a Iturã tá um absurdo, meu irmão. É sério, a Iturã tá um absurdo. Ela tá de igual pra igual pra empresas aí que o pessoal de renome. Você vai ver, cara. E a Iturã é animal. Eu sou suspeito pra falar, mas eu não coloco minha cara a tapa aqui pra falar de empresas que não valem a pena. Certo? Bom, então continuando, cara. A gente tá falando de um carro 2004 com um monte de opcionais. Aliás, não é nem opcionais, né? Esse carro, como tinha duas versões, tudo era de série, né, meu? Exatamente. Tem uma série de funcionalidades no carro. O que chama bastante atenção. A primeira delas é retrovisor fotossensível. Ele tem um ajuste automático de luminosidade tanto na frente quanto atrás. Controle de velocidade no volante. O cruise control, como o pessoal chama. Tem alguns que chamam de piloto automático. O sistema de som dele, a distribuição de caixa de som mesmo, um som extremamente potente. Tem oito alto-falantes, cara. Oito alto-falantes. E alto-falantes de uma qualidade muito boa. Eu que gosto de música pra caramba, eu sentei aqui, cara. Eu vi que... Ele tem uma qualidade muito boa. Tem carro... Eu falo assim, a gente tem que saber ver tudo isso, né? Se você é um cara que gosta de som, você não quer gastar dinheiro, mas depois você compra um carro, né, pra trocar tudo que tem lá dentro, vê o que já tem. Aqui, o som é fantástico. Ele só, como eu falei, não veio com a multimídia original, né? Não tem, é de fábrica, ele vem com esse rádio que vocês viram aí. Mas agora ele colocou essa multimídia nova e, cara, fala aí. Cara, eu vou te falar. Como esse som, ele vem com uma entrada auxiliar de áudio externo, você consegue conectar o multimídia dentro dessa entrada do som auxiliar do carro. Então, você usa o dispositivo, toda a distribuição de som do carro, de forma original, com multimídia que é altamente tecnológica. Você consegue ligar absolutamente tudo. E o avó do telefone, Waze, vários aplicativos, Spotify, Deezer. Vocês viram o trabalho que teve aqui pra colocar essa multimídia no painel, certo? Esse daí, acho que é o material que é um outro vídeo. Galerinha, então é isso aí, cara. Isso é com a Garagem Turan. Hoje nós estamos falando do primeiro carro aqui, ó, que a gente vai trazer um monte de carro pra vocês. Dando dica pra vocês também de carros legais pra vocês adquirirem. Carros que eu falo que são os restos de rico e as lasanhas, certo? Toda semana tem vídeo novo aqui, meu. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui do Garagem Turan e não são inscritos, cara. Então, o que eles têm que fazer? Tem que se inscrever. Se inscrever, meu irmão. Não vacila, não. Clica no sininho e bola pra dentro. É isso aí. Isso aqui é o Garagem Turan, galerinha. Falou pra vocês. Valeu.